Bom dia pessoal, bom dia, acordamos 8h30, mas agora com criança eu falo muito, tudo mais complicado, leva mais tempo né, agora são 9h e a gente veio tomar um cafezinho da manhã aqui no camping, lembrando que a gente está num chalé dessa vez, e a gente está bem de frente aqui para o restaurante. É, eu vou mostrar para vocês onde nós estamos hospedados e mostrar o café da manhã também. Então nosso chalé é aquele aqui ó, tem outros chalés aqui ó, na verdade tem muitos chalés aqui no camping, que é para locação né, tem pessoas que compram aqui, usam como clube né, e deste lado aqui tem o restaurante onde é feito as refeições. Pegamos o nosso café aqui, olha o pratinho bonitinho, tem salsicha, eu já comi metade daqui. É, é muito bom o café deles, muito bem preparado, muito gostoso. E vamos comer um cafezinho, tomar um cafezinho para dar uma volta pelo camping, mostrar para vocês tudo que tem aqui, que é muito gostoso, atrações novas, piscinas novas né, e depois voltar para o almoço para mostrar para vocês como que é o almoço aqui, que é incrível também. Nessa parte do camping aqui nós temos uma pousada né, então são vários quartos, tem chuveiro aquecido a gás, todo conforto de um hotel né, de uma pousada. Então temos aqui algumas vagas, aqui temos a Daisy com a Cecília, olha só que belezinha, tá gostando filhinha? Mais ou menos. E os pets porque aqui também é pet friendly, então você pode trazer seus pets né, tem uma diária que você paga, mas pode trazer por pet. E aqui são os chalés VIP, que são os chalés maiores, dá para vir com toda a família, é com mais pessoas curtir um chalé diferente. E também tem churrasqueira, mesa né, bem equipado aqui o chalé VIP, para atender sua família. Agora a gente vai subir na parte do camping, que tem mais duas áreas, tem uma lá embaixo, que é perto do pesqueiro, e duas aqui em cima, então a gente está subindo lá. Que é onde a gente ficava antes. Mas a gente vai ficar ainda. Depois dos seis meses que a Cecília completar, a gente vai começar a campar de novo. É, por enquanto estamos no chalé porque tem um certo nível de conforto, tem a cama, tem as coisas dela né, fogão, privativo, geladeira privativa. Então isso ajuda bastante com a bebê, né, porque a gente precisa toda hora que a Cecília ir, trocar ela né. Mas ela crescendo a gente volta para acampar. Já está grande já. Já está grandinha. Vamos lá mostrar para vocês. Então aqui temos a primeira área de camping, que fica nesse espaço, é bem grande. Ali tem uns trailers né, tem alguns espaços com churrasqueira aqui também, que você pode usar. Já tem uma família acampando ali ó. E esse espaço é bem grande, tem uma quadra ali no fundo, que você pode usar. E os banheiros são para a direita aqui ó. Então vou mostrar para vocês. Que pode ser utilizado pela área de camping. Um banheirinho com pias aqui do lado de fora. E tem os banheiros. E para o outro lado tem os chuveiros. Olha só, tem um par de chuveiros aqui né, bem limpinho, tudo bem organizado. Lá em cima outra área de camping, que é a área das pedras lá em cima. Também bem organizadinho. E a vista para todo lado é muito bonita. Aqui tem mais chalés. Olha só que bonitinho esse chalé. Todo de madeira e tem dois andares. Para cá, cheio de chalés para passar o final de semana né, para passar uma diária. Vou mostrar para vocês esse mais de perto. Aqui tem uma tirolesa. Do lado da piscina ali, também tem aqui dois chalés. Então é bem amplo o espaço aqui. Um espaço tranquilo para você fazer um piquenique também. E nós vamos procurar um espacinho aqui. para a gente estender um lençolzinho, um tapetinho, para tomar um sol. Cecília, um sol na sombra. Não vamos exagerar. Aqui é um tobogã, olha só. Vou mostrar com um drone aí para vocês. Mas é bem gostoso, bem radical esse tobogã aqui. Ele está à procura da sombra perfeita. Aqui está muito tranquilo hoje. Eu acho que aí está bom. Ao lado da piscina do Tuboágua, também tem uma quadra. E mais para baixo tem outra parte, que é tudo isso que vocês estão vendo, de acampamento. Cabe muita barraca e todas as áreas de camping. Tem chuveiro aquecido, tem os banheiros, tem pontos de elétrica, que são todos 220. E ao lado tem um pesqueiro. O pesqueiro é cobrado à parte e tem a parte do restaurante do pesqueiro também, que é a parte. Mas agora nós vamos arrumar um pouquinho as coisas para ir almoçar e mostrar para vocês o almoço. Olha, tirolesa. O pessoal está descendo tirolesa aqui. Vem. Vá. Agora vai. Aqui tem um tobogã. Aqui tem uma área de kids, que é um pula-pula. Aqui eles enchem que é uma piscina infantil. Está esvaziado mas é uma piscina infantil. Aqui tem outra piscina. A falta de piscina, a gente não deixa de se divertir. Tem uma piscininha natural. Tem uma sala de jogos. O restaurante aqui, onde nós vamos almoçar, né? O pessoal já foi ali para almoçar. Mas nós vamos arrumar as coisas da Cecília primeiro. E agora, a gente já arrumou umas coisinhas. O Vitor está dando de mamar para a Cecília. E vamos ir almoçar. Almoçar, mostrar para vocês o cardápio de hoje. O cardápio do dia. Então vamos. E é aqui no mesmo restaurante que temos o almoço. No mesmo restaurante, a gente tomou o café. Então tem os pratos de salada. Tem os pratos salgados. E muita variedade de misturas, né? Temos aqui também a parte de misturas. E é incluso a sobremesa. Tem melancia, gelatina, né? Doces diversos aqui. Todo no almoço. Então vamos preparar o pratinho para a gente almoçar. Aí a bebida é a parte que você pode pegar aqui na parte do restaurante. Terminamos o almoço. E agora eu vou mostrar aqui para vocês as piscinas, né? Então temos mais piscinas aqui. E aqui temos um slackline de equilíbrio. Aqui embaixo tem mais uma piscina. A única que é aquecida é ali de cima que eu vou mostrar para vocês. Essas aqui são temperatura ambiente. E aqui temos a piscina aquecida. Olha aqui. E essa piscina, se você for dormir aqui, né? Fica aberta até as 10 horas da noite. Entre 30 e 32 graus Celsius. É muito gostosa essa piscina aqui. E ali atrás nós temos a nova atração, que é essa piscinona linda que temos aqui, cheia de brinquedos. Olha só. Que linda essa piscina. Ó. A criançada vai se divertir muito. Tem tobogã, né? Tem prainha. Aqui, ó. Tem esfreguiçadeiras. Tem um balde ali que fica jogando água também, né? Então, ó. Muito gostosa essa piscina aqui. Vamos lá mais de perto. Olha só. Que incrível. Muito gostosa. Vale muito a pena. Tem mais piscinas lá para cima. Mais áreas de camping também. E aqui também tem um playground para as crianças. Olha só. Tudo de madeira. Dá para entreter, interagir muito com as crianças aqui. Tem muita natureza. Muito gostosa. A parte de camping é bem estruturada. Tem banheiros muito limpos. Tudo bem organizado. E esse é o chalé que nós ficamos, né? É uma cabana. A Deise está perguntando por que os gatos dormem com a cabeça de pé assim, ó. Dá dor no pescoço. Olha, ao invés de deitar, descansar a cabecinha. Olha lá. Está dormindo. Você deve estar tudo com torcicola. Então, vou aproveitar aqui a parte externa. Tem um varal aqui de roupas que dá para ser usado. Então, na parte interna aqui. Não na interna, ainda na área externa. Tem uma janelinha e iluminação aqui na parte de cima. Tem um gancho aqui, caso você queira pendurar uma rede, né? Uma janela e um banquinho aqui na parte externa, né? E tem aqui a parte da iluminação, que é onde liga a parte de iluminação externa aqui, ó. Então, essa é a parte da frente, né? Do chalé. Então, tem que ter aqui, por ser um ambiente controlado, um extintor. E entrando aqui, nós temos uma cama do lado direito aqui, ó. De casal e a janelinha ali no final. Aqui atrás da porta, nós temos umas prateleiras, né? Para aproveitar melhor o ambiente, o espaço, né? Aqui temos televisão, tomadas. Aqui, nós temos uma mesa e também uma cozinha. Olha só, uma mini cozinha aqui. Temos a pia, né? Um armarinho aqui de baixo, em MDF. Também temos fogão a gás. Uma janelinha aqui em cima, que é bom porque ventila também, né? Parte de iluminação aqui, tomadas todas 220 nesse chalé. E aqui nós temos também uma geladeira para armazenamento. Aqui é uma escada, que eu vou mostrar a parte de cima já, já para vocês, tá bom? E um banheiro aqui, ó. Banheirinho. Temos um chuveiro, também janelinha para ventilação, né? Temos pia e um espelho aqui, ó. E iluminação e um ponto de tomada aqui também. Então, esse é o banheiro. E, para finalizar, né? Não pode faltar a parte de cima, que é bem interessante. Então, temos aqui uma escada. Olha só a escadinha. E vamos subir a escada aqui, para mostrar a parte de cima. Então, do lado esquerdo, temos aqui uma janela com prateleira. Vamos fazer uma janela aqui para fazer a iluminação interna, né? E do lado direito, temos aqui os colchões. Olha só. Então, é um espaço que dá para ficar de pé aqui. Acredito que ainda tenha mais um metro e setenta aqui de altura. É uma iluminação ali. Tem pontos de tomada para ligar o ventilador. Então, no caso aqui, caberia dois colchões. E desse lado, mais um ou dois colchões também. Acredito que cabem dois colchões de cada lado de solteiro, né? Então, essa é a parte interna da parte de cima aqui do chalé. Muito bem feito. E bem espaçoso. Mas a parte externa aqui também tem uma churrasqueira, tem um tanque, tem uma mesinha aqui fora também. Churrasqueira. Passar uns marshmallows. E essa vista aqui, maravilhosa também, para mata, né? Aqui tem vários chalés para alocação, para passar o final de semana. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.